Olá, o seu computador está conectado à internet, mas ele não deixa você navegar? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 dicas rápidas para você fazer aí de configurações no seu computador, bem fáceis, para você conseguir restaurar aí a sua internet no seu computador. Então, seja muito bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e vamos iniciar aqui o nosso passo a passo. Bem, aqui então, no primeiro passo, você vai identificar o ícone de rede aqui à direita, próximo ao relógio. Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vai vir aqui em Abrir configurações de rede e internet. O Windows vai abrir essa página aqui para você e você vai vir aqui, ó, Alterar opções de adaptador. Na próxima página, você vai ver aqui 3, possivelmente de 2 a 3 ícones, um deles correspondendo ao sinal de Wi-Fi e o outro ao sinal cabeado. Aqui no meu caso, eu tenho apenas a rede cabeada. Se você tiver o Wi-Fi, você vai fazer esse procedimento no ícone do Wi-Fi, ou você pode fazer nos dois também. Aqui então, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima deste ícone e vir aqui em Propriedades. Aqui você deve identificar esta parte aqui, Protocolo IP versão 4. Você vai clicar sobre ele e vai clicar aqui em Propriedades. Se tiver alguma configuração aqui, pode ser que o seu computador esteja configurado por um TI em um ambiente de rede empresarial. Se for esse seu caso, eu recomendo que você chame a assistência dele. Agora, se você estiver em um ambiente mais caseiro, na sua casa, ou em algum lugar onde você não tem softwares para mexer, que correspondam a estes endereços de IP, você vai fazer o seguinte. Você vai marcar esta opção aqui. Usar os seguintes endereços de servidor DNS. Em seguida, após você marcar a opção, você vai digitar o seguinte. 8888 em cada caixinha aqui. E embaixo, 8844. Esse endereço de DNS corresponde ao endereço de DNS fornecido e liberado pela Google. Feito isso, você pode dar um ok e fechar. Possivelmente a sua internet já vai estar restaurada aí e você vai conseguir navegar nos sites normalmente. Mas se isso não acontecer para você, você vai partir para a segunda dica aqui. Nessa próxima dica, você fará o seguinte. Você vai vir aqui na tela anterior que abrimos e vai vir aqui em Central de Rede e Compartilhamento. Aqui em Central de Rede e Compartilhamento, você virá aqui nessa opção. Opções da internet. Pode ser que as suas configurações aqui estejam todas bagunçadas. Você vai então clicar aqui em Avançar e vai usar esta opção aqui, Redefinir. O Internet Explorer então vai receber esta mensagem aqui. Tem certeza que deseja redefinir todas as configurações do Internet Explorer? Pode ser que se você utiliza o Internet Explorer para configurações como acesso a receita ou banco e configurações que permitem utilizar o Java, por exemplo, essas configurações sejam redefinidas. Então, talvez, vale a pena você criar aí um ponto de restauração dentro do seu computador ou fazer as suas tarefas que você julga mais necessário antes de prosseguir aqui. Aqui então você vai clicar em Excluir configurações pessoais e vai clicar em Redefinir. Fazendo isso, você vai aguardar aí alguns instantes enquanto o Internet Explorer e as configurações da sua internet no computador em geral são redefinidas. E aí você vai clicar aqui em Fechar. Feito isso, a sua internet já deve ter reestabelecido aí também. Se mesmo assim isso também não tiver funcionado, você vai partir para a nossa terceira dica. Ela consiste também em utilizar esta opção aqui na tela de Configurações de Rede e você vai vir aqui, ó, Redefinição da Rede. E agora você vai usar esta opção aqui, Restaurar Agora. Porém, antes de você utilizar ela, feche todos os seus trabalhos e salve aí dentro do seu computador pois o seu computador vai ser reiniciado em mais ou menos aí de 1 a 5 minutinhos. Então, é só você clicar aqui em Restaurar Agora. O Windows vai perguntar se você tem certeza. E basta dizer sim. Ele vai te mandar a mensagem, você escolheu sair, o Windows será encerrado em 5 minutos. É só você fechar. E aí você vai aguardar e quando o Windows retornar. Se você estiver no Wi-Fi, você vai conectar novamente digitando seu login e senha. E se você estiver na rede caveada, ele vai identificar e entrar na internet normalmente. Agora então eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você. Se sim, por favor, me dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas de tecnologia todos os dias que eu estou trazendo aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, por favor, deixe aí abaixo nos comentários. Também deixe aí abaixo qual solução te ajudou, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.